Já pedi mó tempão, os caras fracão entregando. Calou desse, parceiro. Pé de marola. Olha ali, Catia, olha ali, Catia, olha ali, Catia. O quê, rapaz? Olha ali, Catia, o maluco ali vindo ali, rapaz. O que que tem? Jogador de futebol, mano. De onde você é, jogador, rapaz? Ah, você não entende, você não entende. Pega a visão da perna dele, como que ele tá vindo, perna arcada, mano. Perninha arcada. Perninha torta. Perninha torta o quê, mano? Perninha torta o quê, mano? Mano, você sabe que eu entendo um pouquinho de futebol ali, mano. Olha o cara ali, como que tá vindo com a passada, parceiro. Mano, vou te falar, tem. Tem dinheiro, pô. Tem dinheiro, por quê? Por que que ele tem dinheiro? Olha aquela bolsa ali da Louis Vuitton, meu parceiro. Olha, empresário. Já cheguei, Ariel. Borguini já me deixou na esquina. Já liga já para ele, manda ele me esperar em frente e a Ariel Melção. É papo reto, é conhecida. Pô, tá de brincadeira, mano. Ah, mas, pô, comparar aquilo ali com jogador de futebol. O que é isso, mano? Andou aqui, caiu um outro, que eu ia me piscitar. É, apesar que eu também caí, né, mano. É, acontece. Acontece, né, fazer o que? Bargulho aqui. Caralho. Que isso? Que isso? É jogador, pô. É jogador. Ô, ê, 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 aí, rapaz. Você vai ser jogador de futebol, não? Eres, jogador, virei, é profissionário agora. Que isso? Que linguagem é essa? Eres, que eu não sou daqui do Brasil, tô aprendendo a falar a linguagem brasileira agora. Ah, sim, entendi. Ô, você joga em qual time? Pera aí, pera aí. Eu jogo na Inter. Na Inter? Inter. Caraca, caô, que você joga junto com o Thiago Galhado. Thiago Galhado tá metendo um monte de gol, mané. Aí, virei, pô, mano. Não entendo, não entendo. Quem é esse? Não Coresso. Ah, que trabalha, que joga lá no Inter lá, pô. Não Coresso, nunca vim falar. Pô, é mó mentiroso então, pô. Mó mentiroso, por causa que, pô, você nunca assiste o Thiago Galhado. Não, nunca vim falar. Joga no banco, não fica lá no banco. Não, joga na Inter de Milão. Ah, Inter de Milão. Inter de Milão. Aí, voa com o Lukaku, né. Lukaku. Lukaku era ele meu primo. É seu primo? Sim. Pô, que isso? Ele que me ajudou era ficar profissional de alcoobre. É, né, mano. Pô, se eu fã, hein. Valeu, muito obrigado. Alá, Cateau. Alá, Cateau. Eu tô te falando, alá, Cateau. Alá, tá tirando foto, pô. Tô te falando com uma luta. Tá mesmo? Aí, pô. Valeu, muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu. Dá o telefone que ele vai passar que eu vou tirar foto. Calma aí, cara. Me dá o telefone, pô. Aí ele vindo aí, ele vindo aí, rapaz. Tira foto, tira foto. Calma, mano. Assusta o cara não, papi. Fala que nós é ladrão, pô. Confolho. Ei, 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 ei. Cheguei fazendo foco. Todo respeito, tudo amigado. Todo mundo dá, mano. Nós não é ladrão, não. Tá passada, tá passada. Luizão, tá jogado a tu? É, você veio para ir ao profissionário agora. Deus abençoou. Amém, né? Tu joga onde? Jogador da Inter. Internacional? Tu joga com o Patriga, aquele que dá uma estapa? Não conheço esses jogadores. Patriga, pô. Galhardo. Não, Inter de Milão. Inter de Milão? Cadê a camisa? Ele joga com o Lucarco. Tu joga com o Lautaro. Com o Alex e esses caras tudo. Lucarco, Nery, meu primo. Esses caras tudo, meu consagrado. Tira foto. Tira foto. Cadê o seu fã? Sou seu fã. Sou seu fã. Não, filhão, tamo junto. Pode tirar foto aqui, família. Tirei duas, de segurança. Valeu, muito obrigada. Não, mano, por favor. Não, eu não tava na régua. Não tava na régua. Pra que ele pique, me pedura, me descança. E a gíria, a gíria. E qual foi? Da onde tu aprendeu isso? Tu nem mora aqui? Os caras estavam me ensinando a falar, eu aos poucos, a linguagem daqui de Rio de Janeiro. Eu tô querendo comprar uma casa daqui porque eu achei essa cidade muito maravilhosa. Ah, quem compra essa casa aqui? Essa casa aqui tá em análise. Talvez eu vou comprar ela. Vai morar na minha rua. Ele vai morar na minha rua. Ainda, ainda. A minha fase infinita. Te amo, te amo. Tamo junto, meu. Não, não pode tomar um banho aqui, não? É, eu não sei. Eu não sei se tem piscina ainda. É a primeira vez que eu venho reconhecer essa casa. Pera aí que eu vou falar ali. Tem uma rapaziada, tem uma segurança forte ali. Tem que ver primeiro pra depois falar que eu vou ter. Não vai estar aqui esperando, valeu? Vamos ficar aqui, mano. Vem cá, vem cá. Que isso, tem que avisar a rapaziadinha. Papo reto. Ei, rapaziadinha, aí. Tem um jogador famosão aqui. Famosão mesmo. Famosão. Tô até suando. Minha única esperança é esse maldão que eu saio logo pra me tomar um banho de piscina. Será que ele vai chamar nós? Mano, ele é da Europa. E ele joga na Europa? Ele falou que a prima já loucava. Ele tem uma passada. Ele tem uma passada. Olha ele. Cavarões jogaram a pingada aérea aqui na frente. Não precisa aérea, não se preocupar. Ai, acabou de sair aqui, ó. Aí, brota a tropa. Brota aí, papo reto mesmo. Vem, vai, 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 brota. Não, não, papo reto mesmo. Papo reto mesmo. Chama ele. Ei, ei, ei. Joga pra mim. Ei. Ok. Tranquilidade. Você sabe jogar ele pro futebol? Sim, sim. Vamos pensar rápido. Linda. Aqui, Cateau. Joguei. Meu Deus. Vem pegar a mão de mim. Vem, meu amigo. Não, 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 não. Te peguei. Amigo, quem perdeu? Vem, 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 amigo. Toma. Ele, vem pegar, vem. Não, não quero nem pegar. Não quero nem pegar. Não quero pegar. Calma, calma. Calma, calma, Cateau. Calma, ele joga muito. Vem, ele joga muito. Vem, ele joga muito. Não sou você, não. Basta até a palma. Basta até a palma. Pera, eu me pago. Basta até a palma, pai. Eu me pago. Eu me pago. Meu Deus do céu. Se tu pegar a mão de mim, mil reais. Aqui, bota o chuteiro aqui. Bota o chuteiro aqui. Vai, vai. Vem pegar o barbinho. Ui. Não é legal, não. Ih. Não é legal, monstro. Meu Deus do céu, joga muito. Joga muito. Tranquilidade. Joga muito. Vou te dar um abraço. Tão muito dentro. Vou primar no time. Tem mais gente não para não primar no time. Chama o menor. Vou chamar o menor. Vamos chamar a tropa. Vai para lá. Vamos primar o futebol. Jogar a futebol. Vamos ficar aqui com o futebol. Cadê a chamar a rapaziada? Vai aqui comigo. Fica um filme esse show. Filma esse show. Que isso? Joga demais, tropa. Joga demais. Que isso? Olha muita facilidade. A multabilidade. Que isso? Ei. Ei. Que isso? Ei. Tá mal. Joga muito, tropa. Ai, faz aquela cara. Que isso? Que isso? Joga muito, pô. Vamos fazer aquela passada. Aquela passada que o jogador faz. É que é a repassada que o jogador faz. É que é a repassada que o jogador faz. É que é a repassada que o jogador faz. É, pô. Que isso? Olha lá. Tá maluco, pô. Sou fã. Tá doida, rapaz. Olha lá. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ai, rapaziada do futebol aí, mano. Rapaziada do futebol aí, mano. Rapaziada. Chegou ali. Verão, Verão, tranquilo. Olha o cara, como tem alguns loucos, como é que é isso? Olha aí. Esse cara não é muito falado ainda. Vai ser você que eu vou chamar? Você não joga nada, velho, cara. Já ouviu para... Já ouviu para... Já ouviu para o povo das estrelas? Você joga onde? Joga das estrelas, já ouviu para lá? Já, já, já. Inter nacional. Você joga na internacional? Primo de locata. Desde quando? Desde quanto? Desde sempre. Esperando assim. Eu nunca vi um jogo. Nem mostra o jogo. Então bota aí na internet. Internet tem tudo. Vamos lá que não tem. Era esse brilho para o profissional essa semana, mas eu já joguei contra o Messi e ganhei vários joguinhos. Ai, ó. Ai, ó. Jogo clandestino entre os famosos, não pode formar. Só aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vamos jogar, vamos jogar. Mas ele é do meu time, não? Positivo, não. Positivo. É uma coisa que eu não gosto de falar para ninguém. Meu time ganhou o Messi de 10 a 0. O que foi que você fez? O que foi que você fez? Eu fiz nada de gol. Ai, ó. Ai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai comigo, meu. Vai comigo, você quer quem, meu? Eu quero o Elias. Eu gosto de Elias. Ah, é. Mas falando que você escolhe o que você fez aqui, vai. Pera aí. Vai jogar, vai jogar. Vai jogar. Olha, vai jogar. Olha, você me põe. Eu, Doriada. Eu, Doriada. Eu, Doriada. Olha, olha, olha. Ih, olha lá. Calma, meu filho. Não faz o bocão aberto, não. Calma que você sabe o que ele é peneitoso. Que isso! 嘛 Que isso! Doriada. Põe lá, tí. Aqui! Éleão. Éleão. Vai mais! ao Mário da fita. Que isso! Têm de com... Sabe que isso aí? Foi pra aquecer, foi pra aquecer. O cara é muito ruim, cara. Eu roubo uma cara. Vai. Pega. Pega mais! Fica isso! Fica isso! Fica isso! Porque eu pecei minha chateira! Faz um pra mim! O que aconteceu? É que eu peguei minha chateira! Vai meu ladrão! Agora vai! Agora vai! Vem meu mão! Pô! Pera aí! Por cima! Por cima! Vai vai! Vai vai! Vai vai! Vai! Que isso! Que isso! Fica com a minha pá! Fica com a minha pá! Fica com a minha pá! Que isso! Que isso! Agora vai fazer! Agora é o que? Agora é para mim. Agora é para fazer ele. Vamos fazer ele. Vamos fazer ele. Vamos embora. Vamos embora. Você é muito fraquinho. Você é muito fraquinho. Para mais dano meia mesmo. Passa, passa a mulher. Vai. Que isso de homem. Joga batido aí. Joga batido aí. Chama a bolonça. Chama a bolonça. Chama a bolonça para o cara. Chama a bolonça. Vira a pêra. Pega. 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 Porra. Olha lá, Mickey. Olha lá, Mickey. Porra. Você é da última coisa do programa. Isso ali é... Eu e a galera saí na pedida. Que ele é parceiro. Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Só mais uma atrás não. Eu vou chamar uma. Não, não. Não, não. Não, não. A última. Ai, quatro olhos. Eu comprei para tudo. A verdade é que ele tem quatro olhos. É que ele tem cinco. Erich, sozinho. 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 Agora. Agora. Ai, o que é isso? Perfeito desse cara. Vai a merda. Espera aí. Erich. Jaca de bola. Jaca de bola aí. Jaca de bola aí. Jaca de bola aí. Espera aí. Espera aí. Escuta. Escuta. Deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Vai fazer isso. Aí. Aí meu empresário. Tá me chamando. Ô. Senta. Não, não. Não, não. Ferra, rapaziada. Aquele pique aí. Vou nem fazer meu bordão hoje. Tá ligado, não? Calor que fez hoje, mano. Acho que nós gravamos aí com a temperatura de 43. Têmica dessas paradas aí. Papé reto. Tentou. Não vou nem fazer o bordão. Tive que me jogar água aqui no balde mesmo. Naquele pique raiz. Tá ligado, não? De humildade faveladão com vocês. Tá ligado? Daquele pique. Gostosão no azeite. Valeu? Quem gostou desse vídeo aí. Deixa o like aí do jogador cara aí, mano. Mano. Vou trazer vários vídeos bravos pra vocês. Tá ligado? E ó. Cateau criou um canal, mano. Preciso da ajuda de vocês, mano. Cateau criou o canal. Primeiro link da descrição geral. Se inscreve lá no canal do Faixa Preta. Que eu preciso que vocês se inscrevam, mano. Tá ligado? Porque nós tá com um projeto bom aí. É papo de vídeo todo. Mano. Não vou nem falar legal, não. Pô que papo. Em breve vocês vão saber. Tem também um segundo canal aí. Que eu posto vídeo quase todo dia. Que é o dia dele vlog. Segundo link da descrição. Primeiro ótica tchau. E aquele pique Instagram tá aparecendo aí. Tô falando rapidão mesmo. Porque eu tô doidinho pra ir pra casa tomar um banho. Tá ligado? Tomar calor, mano. Aquele pique gostosão no azeite. Só fé.